Música 1984 é o último livro escrito por George Orwell. A obra foi publicada em 1949 e fala sobre uma sociedade totalitária completamente dominada pelo Estado. Os olhos estampados na capa desta edição lançada no mercado nacional pela editora Companhia das Letras fazem alusão ao Big Brother, o grande irmão que mantém as pessoas em constante vigilância. O livro de George Orwell, 1984, começa com os relógios tocando 13 vezes. Eram 13 horas. O relógio preciso, eficiente e contínuo. A hora da polícia, os militares, a hora da autoridade. Desde sua primeira edição, 1984 faz sucesso entre os leitores do mundo todo. A obra de George Orwell é considerada por muitos como uma obra-prima para a compreensão da história moderna. Winston Smith é o personagem principal. Deprimido, doente, aprisionado. Ele é o protótipo do anti-herói. Ele é um membro inexpressivo de uma ala do partido chamada Ing-Soc. Uma brincadeira de Orwell com o English Socialists. Um grande partido de esquerda inglês na época da Segunda Guerra Mundial.